Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos mandela, hein? Se tem barilho morrão, já sabe onde é o setor Que o pose malvadão foi ele que convocou Com nós o pente é certo, sem sentimento de amor Compromisso é carma e a glock o RW confirmou Se quer cair com popô, novinha, tão cair Já que você duvidou do que sou Capitima certo depois do baile Se quer cair com popô, novinha, tão cair Já que você duvidou do que sou Capitima certo depois do baile Unitu, niter, salamê, minguê Tu quer o pose ou RW, pra tacar o pau em você É só escolher o que é que cê quer fuder Do jeito que nós te pega, tu nunca vai esquecer Unitu, niter, salamê, minguê É o lourinho ou RB, pra tacar o pau em você É o casco ou manutiza, pra tacar o pau em você É o ticato ou é o ari, pra tacar o pau em você Taca, toca, bota tudo e pula e pula nessas piranhas Taca, toca, bota tudo e pula e pula nessas piranhas Taca, toca, bota tudo e pula e pula nessas piranhas É o W7 Martins, irmão Né segredo, né segredo W7 Martins dominando ponta a ponta e o Rio de Janeiro Se tem baile no morrão, já sabe onde é o setor Que o pose malvadão foi ele que convocou Com nós o pente é certo, sem sentimento de amor Compromisso é camégua que o RW confirmou Se quer cair com o popô, novinha, tão cair Já que você duvidou do que sou capa Se quer cair com o popô, novinha, tão cair Já que você duvidou do que sou capa Tinha uma certo depois do baile Tinha uma certo depois do baile Unituniter, salamê, minguê Tu quer o pose ou RW pra tacar o pau em você É só escolher o que você quer fuder Do jeito que nós te pega tu nunca vai esquecer Unituniter, salamê, minguê É o Lourinho ou RB pra tacar o pau em você É o Casco ou Manotiza pra tacar o pau em você É o Ticato ou Pauari pra tacar o pau em você Taca, toca, bota tudo em por e 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 Tchau, tchau, tchau Tchau